Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E como muitos já sabem, ontem teve a live da semifinal e a final do campeonato de gol gol dos youtubers Teve a participação lá da News Cup que ajudou demais no suporte da narração E bom, eu não vou dar spoiler aqui quem ganhou, como é que foi os resultados Nesse vídeo eu vou mostrar a semifinal que eu fiz contra o Porto, né? Eu estava participando aí das semifinais e foram algumas partidas muito fodas Então isso, fiquem com o vídeo lembrando que era MD3 Quem ganhou as duas primeiro, se classificava para as finais E mano, o canal do Porto e todos os participantes estarão na descrição Recomendo muito você conferir os canais da galera aí, mano E é isso, fiquem com as partidas e falou! Você tá tranquilo? Vai, 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 vamos juntos, vamos juntos Vai, vai, um, dois, três, e vai Caramba E a pressão, mano E a pressão de não passar vergonha ao vivo ali, entrando sozinho na partida Ai, 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 meu Deus Estamos com o como, né? Boa sorte, HiPorts Bora Vamos lá Pá Nossa E botar toda a bola Bebeza Nossa Caraca Caraca Cagado Calma aí Eu tô muito nervoso, mano Calma aí, deixa eu ajeitar aqui Caramba, eu tô até focado aqui, gente, cê é louco Ai, meu Deus Tô muito, eu tô muito focado, mano Calma aí Caramba, é só bora, meu Deus Meu Deus Tamo juntos aqui, vim Tá finga Ai Passou Passou, passou Tua Ih, olha o esquema Olha o esquema Olha o cara Nossa, mas tá muito bom Caraca, velho Não acredito que isso deu certo Não é possível, velho Como é que isso deu certo? A bola vai uma paulada, mano Cê é louco Que golaço Caraca, velho Acredito Vamos lá MD3, né? É, MD3 Nossa, achei que ia entrar bem Nossa, que chute torto Aqui, ó Dois torto agora É louco Ai, trollei Foi uma paulada Relaxa, relaxa, relaxa Tranquilo, tá nervoso Normal Ai, caraca Passou, passou Nossa, mano Caraca, velho Tu tá muito mira tensa, mano Como assim, velho Não tô entendendo isso, velho Caraca, velho Travestão, mano Meu Deus Que golaço, mano Boa, boa Caraca, velho Vixi, agora só vou pra tu Lasca Nossa, eu errei Ai, peguei Ah, boa Que defesa Eita, eita Ué Caralho, buguei tudo aqui Meu Deus Vem Nossa, mano, eu quase danquei Ah, não Mentira Que eu errei Voltou Ah, não É tua, é tua, é tua É tua Tem certeza? Não, é tua, é tua Vai Tem certeza, valeu Vim, então O Ghostsport também É só falar Vai, nossa Tem um chute no Ghostspa, mano Apertou com medo aqui Ai, olha isso O Ghostsport é foda, velho Meu Deus Meu Deus Ai, boa Olha, olha Ah, é, eu tô com o chat ativado Eu jura que eu não vi o chat Eu achei que tava com o chat desativado já Eu sempre desativei Nossa, eu sempre pense que tem que desativar o chat Meu Deus Nossa Que golpe foi esse, velho? Eu te dei um golpe de Muay Thai ali, mano Caraca Ai, meu Deus Eu dei um passe Olha só Ah, chutei mal Mal Olha o chutão Ai, meu Deus Ai, como? Fudeu Nossa, eu tô chutando muito pro lado esquerdo, velho Meu Deus Meu Deus Não, mano, a gente tem em cima de ti Caraca, velho Cara, eu tô na pressão aqui agora, bicho Ah Nossa Peraí, eu não sei se passou, peraí Não sei se passou ali no meio campo, Ju Passou não, foi na linha Foi na linha, valeu, valeu Belo chute Valeu Caraca, na travessão, bicho Foi que nem o teu ali, o terceiro É, nem o teu Eita, de novo, ó lá Caraca, o kickoff, tava duro Nossa, o kickoff É, louco Nossa Tu só ficou olhando a bala É É, tô com medo de ir nessas bolinhas, mano Nossa, boa Foi quase Nossa Achei que tu ia pegar o dunk, ó Viu, com medo, mano Caraca, é, louco Ah, não, velho Caralho, boa Valeu, valeu Caraca, agora eu tô sofrendo a pressão, viado Só nos dunk, tu, hein, ó lá Ah, tá louco Caraca, mano Tá tenso o bagulho Tá tenso, tá tenso Que partida, mano, na moral Essa aqui, ó Já começou o MD3 nisso É MD3, né É, MD3 Beleza Boa Valeu Nossa Quase 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 Ai Nossa Quase Quase Ai, mano Tô é quadro, bicho Ah, não, velho Vacilou aí, bela GG, GG Essa primeira partida foi muito boa, né Caralho, velho Tu virou o jogo, mano Nossa, eu tô muito na pressão Que virada, velho Tá ligado Caralho Vamos lá Vamos lá Pra mais uma partida Caraca, velho Os kickoff tá muito igual, velho É, muito toado Muito igual Imagina, moleque Nossa Nossa Ai, errei, cara Quase Ai Nossa Não, não, de boa De boa Eu vou devolver a bola Não, não precisa Não, não precisa Na moral, fica Já devolvi, já devolvi Boa, aí tu é bonzinha demais Ai me sinto até mal Nossa Nossa, que defesa Boa Não, boa Boa, porra Você merece Mano, se tu me explodir Pode ficar com a bola Sem nenhum problema Nossa Nossa, mano Que save Caralho Nem acreditei que essa bola Eita Esqueci disso Caralho 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 Mais curva, velho Caralho Não caiu, né A bola, né É, não Caiu não Acho que não Caiu não, caiu não Bela Valeu 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 No chão Foi tipo Muito juntos Tá ligado Pô, como é que tu faz isso aqui Mano, eu vou fazer isso aqui Também Vai lá Nossa, boa Ai, nossa Cara Boa Vamos lá Eu toquei muito forte Ah, tu treinou isso aí, né Safado Eu não sei jogar nisso Nossa Ai, não Caraca Aqui não sei Não, foi quase Aqui não sei que deu Mas dei um lagzão aqui Mas foi quase Nossa, que chute merda Hum, tro... Nossa, trolei muito Ah, eu consegui Boa, boa, boa Caramba Nossa, o Kiki me trolou muito ali Mas eu fui burro Boa, boa Boa Caraca Que bola Nossa, mano Se não é disputado Não tem graça, né É, exatamente Meu Deus Ô, Kiki Off Se a gente estivesse jogando um X1 normal Nenhum de nós, tipo Tá tudo igual O Kiki Off É, não Sempre sai pro lado Tá zoadão Ah, mano Eu to treinando isso aí Eu to com muito medo Eu to com muito medo disso aí, mano Ai Nossa Mentira Caraca, mei It's supposed to go Não foi Meu Deus Ah, eu não sei fazer isso aí Eu to um toque muito forte na bola Nossa, mano A bola foi lá Será que vai subir? Não, meu Deus Ai, foi junto com o chão Ah, entreguei Nice Esse é o problema do gol agora É, esse é o problema do gol agora Fica acertado Nossa, foi junto com o chão que eu chutei Boa, boa Foi dois gols de... É, o primeiro lá eu fui bem burrão Mas esse foi mérito teu Porque dá pra errar muito, tipo, esses gols livres, tá ligado? É, não Ainda mais com a força que a bola vai, bicho Tá louco? Erra fácil Dois tempos errar um gol livre Eu já erro sem a bola assim Imagina como Nossa, mano A bola ficou na altura ruim pra eu fazer Ah, mas sobrou pra tu ainda, bicho Nossa, que chutei, bosta Meu Deus É louco Ah, misclick Nossa Caralho Vá, que azar teu, na moral Que azar Nossa, eu misclick dentro do gol, bicho Eu vi, eu vi Que azar, bicho Só os backflips Caralho Vai, misclick é quando o cara tá, tipo, trinervoso, né Foda Vai, eu dou muito misclick, mano Tá louco Nem, nem se apega Ah, tá maluco, velho Caralho, cara Valeu isso? Valeu? Valeu, né? Acho que vale, velho Que copo Boa, cara Vou até perguntar, vale isso? Porque, né, tipo Não sei se vale Porque, praticamente, é no meio, né? Ó, tipo, agora É, eu não sei Eu acho que eu vou É, pai Pode ir Eita Aí, já tô aqui Agora já era Nossa, boa Que save Nossa Meu Deus Que isso, cara? Trolei Trolei Eita Não Que ar, velho Que bola Nossa, mano O que eu não podia fazer Eu fiz, né? Eu fui muito ofensivo Eu trolei muito Boa Caraca Nice Caraca Realmente Tá disputado o negócio É muito foda, mano Não tem jeito Meu Deus Tô até Cê é louco Soando frio aqui Tentei pegar na parte Nossa, cê é louco Nossa Ó lá, velho Outro vertágio De 3x3 De novo, mano Tá louco Meu Deus Nossa Nossa, ia entrar isso, mano Serão, velho Entreguei outro gol Eu não vou conseguir Nossa, eu não acredito Nossa, eu vou pra tu agora Bah Tô só defendendo aqui Tô é louco Nossa, ela tá disputada, hein Meu Deus Ah, velho Ah, velho Tá de caô Vai ser cocô Ah, meu Deus Vai Como é que eu faço isso, velho Dá moral, que azar, mano Cê é louco Cê é louco Manda muito nos dunks, velho Caraca 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 Nossa, que partida, pô Tô na moral Caraca Nossa, mano Que infelicidade tua agora Nesse último gol Nossa Oi? Foi uma infelicidade tua Nesse gol agora Vai, tá louco Nossa, velho Não, cê é louco Bom, mano Essas partidas foram muito fodas Foram duas partidas Extremamente disputadas Duas aí que deram 3x3 no tempo normal E eu ganhei as duas no overtime, né Mas foi muito disputado Valeu aí, Porto, pelas partidonas Mano, e foi um azar Uma infelicidade dele muito grande, mano Muito azar mesmo Nesse último gol ali Um dunk muito, muito lazarento, mano Mas enfim Foram duas partidas extremamente fodas E, mano Jogou demais, Porto Lembrando que o canal do Porto E todos os participantes Estarão na descrição, ok E, mano É o Campeonato For Fun aí Todo mundo se divertiu bastante E é isso Eu passei para as sinais Como eu falei no começo do vídeo Muitos aí já sabem Como é que deu resultado e tudo mais Mas eu não vou dar spoiler Porque o vídeo da final Vai vir em um outro vídeo, ok Em um outro dia, mano Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou deixa o like Me ajuda demais E é isso, mano Aquele abraço Se vocês no próximo vídeo Valeu E eu fui